Vamos aqui, eu vou de nossa aula de redação, né? Vamos falar aqui Quem sou eu? Você vai ver na página 35 Mais um textinho pra você, a gente vai explorar aqui Você vai ver quem é você, né? O texto vai falar sobre você Quem é você? Nessa nossa aula de hoje de redação Aqui você vai ficar, quando você for sua mãe, você vai descrever seus filhos Você vai ver quando depois da aula. Então abre na página 35 Por exemplo, quem sou eu? Ele diz aqui Quem é você? Com certeza não é a mesma pessoa para todos Isso é verdade. Por que é verdade? Por exemplo, às vezes Eu tenho um colega que gosta de você, você tem um colega que gosta de você Já tem outro que não gosta. Tem uns que já tem mais afinidade uns com os outros Ah, eu acho que o plano bonito, já o outro não acha Ah, o plano inteligente, já o outro não acha Então nós não somos a mesma pessoa pra todo mundo Cada um vem diferente, né? Então, com certeza não é a mesma A mesma pessoa para todos Como será que a sua mãe vê você? Será que ela vê do mesmo jeito que seu pai, ou colega, ou seu avô Para seu melhor amigo? Quem é você? Então, com certeza, cada pessoa dessa aqui vê você diferente Não vê você igual Então, para aquela pessoa que não gosta muito de você Quem é você? Será que um amigo que gosta muito de você e outro que não gosta Será que vai ver você do mesmo jeito? Com certeza não No texto que você vai ler a seguir, Greg fala dela mesmo Colocando-se no lugar de sua mãe Então, a menininha vai descrever ela como se ela fosse a mãe Aqui tá, ó, pessoal, com a gente é diferente Nós não somos iguais, ó Tem gente de todas as maneiras, ó Moreno, loirozinha, ó, cabelo de loiro, né? Então, ó, vamos ver as fotos, ó Tem gente de todas Todas as maneiras, ó Cabelo comprido Cabelo curto Cabelo preto Cabelo loiro, né? Ó, gente de pele mais clara De pele escura, ó Aqui, ó, você vê que também Grande, pequeno, ó, presta atenção Gente alegre, gente frio Gente raivoso Então, tem que falar essa ideia, né? Aí, vamos aqui no texto Meus filhos Foi a menina que escreveu lá Vamos ver o que ela diz sobre o filho dela É, chama-me disse Que era a mãe do pobre ninho, ó Tem o capítulo, 41 anos Que era a mãe da menina Tem duas filhas Danadinhas Uma é Grace E a outra é Karina Então, a tatala vai falar Sobre as duas filhas dela Vai descrever Que é isso que é o texto Que vai querer que vocês façam Vocês vão ficar Como se fosse a mãe de vocês Que vai descrever os filhos É, igual ela vai fazer aquilo Mesmo aí, você vai Descrever o texto depois Você vai ficar Como se fosse a mãe de vocês E vai descrever os filhos dela Aqui ela diz A maior é a criança Que tem 11 anos E está ficando Cada vez mais enjoadinho Em termos de roupas Sapato, presente, comida, etc Mas é uma filha, então Ela adora tocar o álcool eletrônico Mas me enche Porque fica tocando e ensaiando uma só música A menor é a Karina Tem 7 anos E está no segundo ano da escola O guri Algorir Algorir A Grace é ranheta Briga com sua irmã Que nem o gato brigando com o cachorro Mas quando é hora de ajudar na lição Ela adora sua irmãzinha As duas se amam De vez em quando, porém Dá uma louca nelas duas Haja paciência Eu as amo do jeito que são Sou dona de casa Mãe Médica Cozinheira Cabeleireira Decoradora E costumeira Nós conversamos muito Às vezes dobrou Quando é preciso Mas dou também apoio Carinho E muito amor Então o que ele tem que vocês fazem? Aí essa mãe descreveu Como eram as filhas A mãe descreveu as duas filhas Nessa parte que eu vou colocar Para você responder Na página Trinta e sete A trinta e nove Lá vai ter Umas perguntinhas Para vocês Responderem Responderam Lá das respostas Para vocês criarem as perguntas Tem tipo de entrevistazinha Para você responder Quando vocês abrem Da trinta e sete Você envolveu Na trinta e sete Tem tipo de uma Uma entrevistazinha Para vocês responderem As perguntas Criar as perguntas Porque as respostas Já estão aí Vocês vão criar a pergunta Em cima da resposta Já tem aí A primeira pergunta Até diz assim Chama ou me diz Você vai criar a pergunta Quando foi Como é a pergunta Como é a pergunta Quando é a pergunta Conforme está aí A resposta Porque a colega Deixo A autora Ela criou As respostas E aí você crie A pergunta As duas respostas E você vai criar As perguntas Lá na aula Trinta e oito Tem uma pequena entrevista E você pode responder Essa entrevista Está aí no livro Mesmo na frente Você pode até Responder A primeira pergunta Como se chama Seu filho Ou seu filho Então você já pode até Você vai responder Como se você fosse A sua mãe Entendeu? Aí tem a trinta e oito E até a trinta e oito Aí você vai responder A trinta e sete Que é o que vocês vão Responder Da as perguntas E a resposta já está aí Na trinta e oito Você vai ter Uma pequena entrevista Você vai responder As perguntas Da entrevista Como se você fosse A mãe de vocês E na trinta e oito Tem um desenho Para vocês fazerem Entendeu? Pois pronto A nossa aula É só Leia o texto Com atenção Fica um lugarzinho Bem tranquilo Para vocês poderem responder E criar As perguntas Para as respostas Que já tem aí Fazer um desenho E um nichinho Tá bom? Até a nossa próxima aula Tchau Tchau